Boa noite, noite de 2 de abril, com Charles Spurgeon. Virá sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Isaías 53, verso 10. Pleiteemos o rápido cumprimento dessa promessa. Todos nós que amamos ao Senhor, é fácil orar quando estamos firmados e fundamentados quanto aos nossos desejos sobre a promessa do próprio Deus. Como Ele, que deu Sua Palavra, pode se recusar a mantê-la. A veracidade imutável não pode se rebaixar por uma mentira. E a fidelidade eterna não pode ser degradada pela negligência. Deus deve abençoar Seu Filho. Sua aliança o obriga a ela. Aquilo que o Espírito nos leva a pedir a Jesus, é o que Deus decreta dar a Ele. Sempre que estiver orando pelo reino de Cristo, que seus olhos contemplem o amanhecer do dia, abençoado que está próximo. Quando o Crucificado receberá Sua coroação no lugar onde os homens o rejeitaram. Coragem, você que em espírito de oração trabalha por Cristo com pouco sucesso, não será sempre assim. Tempos melhores estão diante de você. Seus olhos não podem ver o bem-aventurado futuro. Pegue o telescópio da fé emprestado. Seque o vapor de suas dúvidas que está na lente. Olhe através dele e contemple a glória que virá. Leitor, permita-me perguntar. Você faz dessa sua oração constante? Lembre-se que o mesmo Cristo que nos ensina a dizer O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, primeiro nos orienta a aclamar Santificado seja o teu nome e venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Não permita que suas orações sejam todas sobre seus próprios pecados, Seus próprios desejos, suas imperfeições, suas provações, Mas que elas subam a escada estrelada e cheguem ao próprio Cristo. E então, próximo ao altar, aspergido pelo sangue, ofereça continuamente essa oração. Senhor, estende o reino do teu Filho amado. Tal súplica, apresentada com fervor, elevará o espírito de todas as suas devoções. Tenha o cuidado de provar a sinceridade de sua oração, Trabalhando para promover a glória do Senhor. Que Deus te abençoe e que eu e você possam aclamar e viver para a glória do Senhor. Amanhã voltamos com mais uma meditação com Charles Spurgeon. Manhã e noite com Charles Spurgeon, o seu devocional diário. Manhã e noite com Charles Spurgeon, o seu devocional diário.